Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria interpelar a mesa relativamente à condição dos trabalhos para esclarecer uma dúvida sobre o mandato da Comissão. Eu queria pedir a ajuda da mesa para clarificar o seguinte. Se não estou em erro e só de melhor opinião, houve uma proposta no plenário que foi apresentada pelo Partido Socialista de incluir no mandato desta Comissão a avaliação dos impactos e benefícios para o país, decorrentes e em resultado da realização do programa em escolas. E essa proposta de inclusão foi rejeitada no plenário. Eu queria só perguntar se esta minha informação está correta e se de facto essa análise do impacto do programa em escolas faz parte do mandato da Comissão ou se não faz parte como parece que não faz por decisão do plenário.